Oi meninas, tudo bom com vocês? Então, hoje eu vou trazer esse lindo anelzinho aqui, ó Esse anelzinho super fofo, tá? Se não a ideia é minha, já tem aí, tá? Eu vi aí num... Em uma outra rede social, tá? Aqui no YouTube eu vi em uma outra rede social e eu gostei Olha só que bonitinho, super fofo Sendo que o que eu vi aqui eles fizeram com a miçanga branca, tá? Nesse caso eu não tenho, então vou fazer pra vocês com o que eu tenho, tá? Essa miçanguinha aqui é a miçanga preta que eu tô usando, eu tô usando ela da miçanga jabonex, tá? Porque ela é toda por igual, mas vocês podem tá fazendo com aquela até mais baratinha que é a de vidro, tá? Ainda fica mais perfeitinha com a outra, engraçado que eu achei que com essa aqui fosse ficar mais coisa, não A outra ainda fica mais... e é da pequenininha, tá? Mas eu gostei, então resolvi trazer pra vocês, eu espero que vocês gostem, tá? Se vocês estiverem gostando já deixa o like de vocês, tá? E esse aqui é um... um olhinho, tá? Então vamos lá Pra esse laço... pra esse laço... pra esse anel nós vamos estar usando aqui, ó Vou dar pra vocês Vou estar usando miçanga Tá? Opa E esse... linha aqui Meninas, não reparem minha unha, tá? Ignora a unha aí, porque eu não fiz Não tive tempo de fazer minha unha Então aqui, ó, nós vamos fazer com esse olhinho, tá? E miçanguinhas Tá? Eu vou estar usando o nylon de 40mm, tá? De 40mm Aqui eu não meço, tá? O tamanho Vamos lá, eu não vou medir, eu vou pegar um pedaço Vocês pegam um pedaço, que seja um pedaço que dê pra vocês depois tá fechando, tá? Eu não meço Vou fazer meu anel, então eu não medir Eu só vou contar as bolinhas As miçangas Então vamos lá Eu vou fazer assim, ó Eu pego, começo com o olhinho Eu tô aqui Aí eu venho aqui, ó Ó, fiz esse nozinho E vai ficar assim Agora eu vou pegar Cinco miçangas E eu vou colocar de um lado Uma Duas Três Quatro Cinco Coloquei de um lado, tá vendo? Vocês estão vendo? Cinco Coloquei cinco de um lado Agora Eu pego Mais cinco E coloco Do outro lado, tá? Coloquei do lado esquerdo Agora eu vou colocar do lado direito Assim, ó Um Três Cinco Assim, ó Fiz assim Vai ficar Assim Certo? Aí eu venho aqui Junto A minha linha Tá? Eu junto a minha linha Deixa eu acertar aqui Ela tem que ficar No meio Certinho Uma com a outra Pra ter certinho Aí eu vou E coloco Onze Uma Duas Dois Três Quatro Cinco Seis Seis Sete Oito Nove Dez Onze Tá? Então foram Onze, ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Aí eu volto Aqui, ó Desse lado E coloco Cinco De cada lado Tá? Eu vou aqui, ó Pegar até mais Pra ir mais rápido Tá? Uma Duas Três Quatro Cinco Uma Duas Três Quatro Cinco Vai ficar assim, ó Meninas Desse jeitinho Tá vendo? Agora eu venho aqui, ó Venho aqui E Entro aqui, ó Vou entrar aqui, ó Uma ponta Vou entrar aqui E vou Fechar No lado de cá Tá vendo? Fechei Do três Nozinho E vou entrar Com essas duas pontas Pelo olhinho Com as duas pontas E vou puxar Puxei, ó Puxei, ó E aqui eu termino E corto o naio Tá vendo? Então vai ficar assim, ó Anelzinho Super fácil de fazer Prático Tá? Vocês podem estar vendendo aí, ó Por cinco, seis reais Na feirinha De artesanato Porque vende muito, tá? Vocês podem estar fazendo com branco também É isso aí, meninas Se vocês estiverem gostando Deixem o like de vocês Curtam e compartilhem com as amigas, tá? E não esquece de dar o like Dando o like Vocês estão dando uma força pro canal Tá? Porque só assim Vocês vão subir o vídeo E outras pessoas podem ver Tá bom? Então é isso aí Um beijo Um abraço Até o próximo Tchau